Afinal, qual é a verdade por trás do Floquinho? Será que ele é mesmo um cachorro comum, totalmente coberto por pelos verdes? Ou tem algum diferencial, como o fato de ter duas cabeças? Ou seu corpo ser na verdade um buraco negro que manda objetos e pessoas para outros lugares? Então, por mais absurdo que possa parecer, esses dois últimos casos realmente aconteceram nos gibis. O Floquinho já trocou de lugar com um ET de duas cabeças, e também já mandou coisas para uma dimensão que existia dentro dele, a dimensão flockiniana. Porém, deixando de lado esses casos mais viajados, a verdade verdade mesmo é que ele é um cachorro comum da raça Lhasa Apso, uma informação confirmada pelos próprios quadrinhos e também pelos filmes. Já a inspiração para sua aparência veio de uma maneira bem comum. O Maurício de Souza revelou que ao ver um esfregão encostado num canto, olhou para ele e pensou que o formato daria um ótimo cachorrinho. A única coisa que a gente ainda não sabe é porque ele tem essa cor.